Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quântica. Lembrando que a TV Saúde Quântica é o nosso programa semanal, onde eu respondo perguntas sobre física quântica, sobre saúde quântica, sobre neurociência, epigenética, espiritualidade, curas naturais, autocura, medicina quântica, enfim, autoconhecimento voltado para transformação e empoderamento para que você reconheça os seus tesouros internos, tá? Então a gente recomenda que você compartilhe também esses conteúdos para que a gente amplie o leque de pessoas que estão investindo em sua transformação. Curta se você gostar e deixe o seu comentário e a sua pergunta, porque esse programa é feito das perguntas que você deixa aí, tá? A pergunta de hoje é uma pergunta muito interessante, deixada pela Regina Marcon. Ela diz o seguinte, professor, primeiro, muito obrigado por tanto conhecimento e segundo, gostaria que me orientasse. E quando... aí a orientação que ela pergunta é que ela quer o seguinte, e quando você investe em você, estuda, lê, abandona maus hábitos, isto é, faz tudo direitinho, mas a coisa não acontece. Quando o seu inconsciente te diz, pode fazer o que quiser, mas para você não tem mudanças, o que fazer? Regina, querida, hoje os estudos da psicologia positiva, mostra o que, de certa forma, nós já conhecíamos, eu já trabalho com isso há muito tempo, né? Que são a existência dos sabotadores. O que é que são os sabotadores? Os sabotadores são as crenças que nós estruturamos. O que é que são crenças? São pensamentos e sentimentos que se repetem a partir de experiências negativas. Normalmente esses sabotadores, eles são nutridos a partir de experiências negativas. São experiências traumáticas, experiências de dor, experiências que levam a decepção, a vergonha, algum tipo de sofrimento. Então o cérebro, ele grava aquilo ali e ele dá muita atenção às experiências negativas e querendo nos proteger, ele fica lembrando daquilo ali, tá? Então o sabotador que todos nós temos em função da nossa cultura ser de muita negatividade, a gente ouve muito não, a gente tem muita propaganda, muita notícia negativa, então as pessoas estão muito acostumadas a falar das suas doenças ao invés das suas conquistas, é o sabotador chamado crítico. Então o crítico é aquela voz interna que está sempre, mesmo quando você pensa positivo, ele está dizendo que aquilo não é possível para você. Então o que acontece é que você deve ter um crítico muito feroz dentro de você, né? E aí o que é que eu digo para você? Nesses trabalhos ligados à inteligência positiva, existem técnicas simples para a gente enfraquecer esse crítico. Como é que a gente enfraquece esse crítico? Simplesmente olhando para ele. Porque o crítico, o sabotador, é uma loja de departamento, como eu costumo chamar, no seu cérebro, onde você armazenou aquela experiência. E toda vez que você olha para aquela experiência, ela se fortalece. Você fortalece o que a gente chama de redes neurais, que são exatamente os arquivos no cérebro e no corpo também. No corpo não são redes neurais, são memórias celulares, porque quando você pensa, você cria uma química cerebral, os neurotransmissores e cria as moléculas da emoção no corpo. E essas moléculas da emoção, elas se acoplam nos seus receptores celulares, gera aquela memória. Essa memória vai despertar a forma como a sua genética se expressa. Então praticamente você se vicia, né? De tanto pensar e sentir de uma determinada maneira, de forma que você fica ali condicionada a se comportar automaticamente, no piloto automático, como se fosse um verdadeiro robô, tá? Então o que eu digo para você é, primeiro, essa voz é uma mentira, né? É uma mentira, é uma ilusão. Então você tem que se acostumar a olhar para você e dizer, isso é uma ilusão. Olá crítico, é você aí querendo me botar para baixo? Isso não existe, isso já passou. Eu já passei por momentos difíceis, eu sei, mas agora eu estou pronta para me superar, eu estou pronta para ter uma nova vida, eu estou pronta, eu mereço ter uma vida digna e feliz e próspera. Então você tem que enfraquecer, não só enfraquecer o crítico, como você colocar alguma coisa no lugar daquela crítica, uma coisa positiva, tá certo? Então essa é uma estratégia da neurociência, exatamente para você criar uma nova rede neural automática. Toda vez que o crítico vier com essa conversa e dizer, olha, para você não, para você não tem condições. Aí você diz, sim, eu tenho sim, porque eu sou um ser humano e eu nasci com essa tecnologia, eu nasci com essa capacidade dentro de mim. Eu acreditei em você e sei que você está fazendo isso, porque você quer me proteger. Mas eu agora já estou consciente de que eu sou capaz de levar a minha vida para um próximo nível e eu estou muito feliz com isso. pode me deixar, pode deixar que eu siga esse caminho, porque eu sou agora senhora do meu destino. Eu sou capaz de criar uma nova realidade de maneira consciente. Entendeu, Regina? Então isso é um... O nosso cérebro, ele arquiva tudo aquilo que a gente acredita. E aí você diz, e se eu não acreditar nisso? Aí eu digo, olha, repita, porque se você repetir, mesmo que você ainda não acredite, porque você tem um crítico muito forte, então você vai dizer, quando você vai dizer isso, você vai ter uma voz lá dentro, você só olha, isso não é para você, isso é complicado, isso não é... Enfim, tem aquela vozinha. No entanto, à medida que você repete, a sua fala, ela tem uma frequência, ela gera uma memória. Então à medida que você repete, mesmo que você não acredite muito ainda, vai gerar uma memória, vai gerar uma informação. E se você se acostumar a repetir, repetir, e identificar, primeiro identifica o crítico, então coloca num papelzinho o que é que seu crítico fala para você. E aí antes dele chegar, você já está sabendo que ele está vindo. Ele já vai bater na sua porta. Aí você diz, mas crítico, você de novo, aí eu já falei para você que eu já sou capaz, eu já me transformei, eu já me empoderei. Eu sei que você está aqui querendo me proteger, no entanto, eu quero dizer para você que fique tranquilo, porque eu já me empoderei, eu já tenho a capacidade de criar um roteiro novo para a minha história, um roteiro de poder, e dizer para mim que eu tenho realmente capacidade de ser uma pessoa feliz, de ser uma pessoa transformada. Então esse diálogo, a grande questão é as pessoas entenderem que os inimigos não estão fora, eles estão dentro. Então você precisa conviver com esses inimigos, entender que isso é uma ilusão que você criou para se defender em algum momento da sua vida, e você está levando isso para a sua vida como se fosse isso, a sua verdade é sem fim. Então você, o tempo todo, está ali contra você. À medida que você faz isso, o seu índice de inteligência positiva vai aumentar, porque você enfraquece o sabotador, e você fortalece dentro de você o seu eu quântico, que é o seu eu sábio, que é essa parte sábia de você que toma decisões equilibradas, que toma decisões de forma a colocar você no estado de positividade, no estado em que sua mente é sua amiga e não a sua inimiga, tá bom? Esse é um trabalho que eu aprofundo no curso de coaching quântico, viu gente? Então, se você quiser participar do meu curso de coaching quântico, eu estou passando por várias cidades, já passei por sete cidades esse ano, nós vamos passar depois por Pouso Alegre, nós vamos passar por Rio de Janeiro, nós vamos passar por São Paulo novamente, já estive em São Paulo em março, em agosto a gente vai estar em São Paulo, nós vamos estar passando em Recife, em Mato Grosso, ou seja, dá uma olhada no nosso site, eu vou pedir para a nossa equipe colocar o link do coaching quântico, porque são três dias que eu faço uma imersão profunda, e uma das coisas que eu faço é ajudar as pessoas a identificarem os seus sabotadores e a fortalecerem a sua parte sábia, o seu eu quântico, tá bom? Então Regina, está aí o recado para você, espero que a partir de agora você enfraqueça a voz do seu crítico e fortaleça a sua parte sábia e se empodere, quem sabe se você puder assistir em uma das cidades que eu falei aí, eu vou até no próximo ano a minha ideia é rodar o Brasil todo, também estou levando esse trabalho para a Europa, já fui esse ano para Portugal, próximo ano eu vou estar em vários países da Europa, nos Estados Unidos também, quem sabe a gente se encontre por aí e você possa experienciar isso ao vivo, diretamente comigo, tá bom? Deixa aí a sua pergunta, deixa aí o seu questionamento, deixa o seu comentário, se você gostou, compartilhe, curta, que é um prazer ter você aqui no nosso canal. Grande abraço e até a próxima semana onde eu estarei respondendo mais uma pergunta da TV Saúde Com Antônio. Até lá!